Opa, vamos desligar esse rádio pessoal, vamos desligar esse rádio, não pode ficar ligado É, se pudesse seria até legal né, mas não posso, não posso deixar o rádio ligado Deixando aqui o posto Sabrina 7, não 8 né, posto Sabrina 8 Se é o 8 porque tem 7 para trás aí né, muito bem Perímetro urbano da cidade de Vitória da Conquista Vou limpar a garganta aqui, ok Perímetro urbano da cidade de Vitória da Conquista Aqui tem que tomar cuidado que é cheio de quebra-molas Estou indo para a cidade de Brumado Nesta manhã de quarta-feira Tem uma coisa vibrando aqui no painel que está me enchendo a paciência viu pessoal Nossa mãe, eu não sei se vocês conseguem escutar aí no vídeo Mas está enchendo a paciência São exatamente 7 horas e 35 minutos, já estou saindo tarde de Conquista Ó a melancia, dona comadre, olha a melancia Carvão nativo, 40 reais Essa melancia está amarela hein Deve estar boa não E aí meus amigos, vocês conhecem Vitória da Conquista? Aproveito e mando um forte abraço a todos os amigos e amigas Que são os nossos seguidores aqui de Vitória da Conquista Temos vários e vários e vários Um forte abraço a todos E também um forte abraço a A todos os amigos né, que são de Conquista Que porventura ainda não são Seguidores aqui do canal Papo na Estrada Um forte abraço a todos Legal né Aqui tem que ser bem lentamente essa avenida Avenida, acho que é Avenida Brumado né Avenida Brumado Tem que ser bem lentamente Até passar ali o Atacadão A loja número 2, o Atacadão aqui Vitória da Conquista São dois grandes Atacadistas Duas lojas É, a sua falta aqui não está boa não Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu dar uma paradinha aqui Só para ver aqui se eu melhoro esse painel O que está vibrando demais Segura um pouquinho pessoal Segura um pouquinho É, não tem jeito não O carro vai ficando O carro vai ficando usado né E aí vai aparecendo os problemas É, hoje está um dia bonito Um dia bacana Deixei ali o hotel que eu me hospedo Aqui na cidade de Conquista E Só retorno agora lá por volta das 11 horas da noite Chego novamente em Conquista Lá por 11 horas da noite 10 e meia Esse aqui é o trevão da Da região de Brumado Ó, quem pegar aqui a direto A direita Vai para Planalto Salvador E aí Está indo assim ó G que é E eu vou pegar aqui à esquerda É como se eu estivesse indo para Brasília Bora para Brasília pessoal Quem deseja ir comigo É, vamos esperar o Bruto passar aí ó A preferência é dele Tem a placa pare aqui Porque lá é rodovia Aqui também Mas vamos esperar o pessoal passar Então Vamos para Brasília É Capital do Brasil Essa cidade famosa Pela sua política Lá no centrão do Brasil Não, acho que vamos ficando por aqui mesmo Bora ficando aqui pelo estado da Bahia Aquele velho ditado né Sorria Você está na Bahia Aí eu sou Por que você fala tanto da Bahia Em seus vídeos No seu canal Olha pessoal Nesse ponto aqui onde eu moro Eu estou a 400 quilômetros 405 mais ou menos Da minha casa E o estado da Bahia É o estado que eu tenho mais clientes Ou seja O maior número de cidades Está exatamente Aqui pela região do estado da Bahia Vou citar algumas delas para vocês Vitória da Conquista Até que eu estou Ainda estou aqui no perímetro urbano né Já saindo da cidade Aqui para frente tem Anagé Depois tem Aracatu e Prumado Aí Quando eu volto Nessa mesma rodovia aqui Quando eu volto nessa rodovia Pegando Essa aqui é a BA262 Pegando lá a BA263 Que é o sentido contrário a essa daqui Vai para Para a cidade de Itapetinga Então eu vou a Itapetinga Imagina que Se eu também pudesse Seguir adiante Eu passaria Ali na BA61 Sentindo a cidade de El Nápoles Aí tem Porto Seguro Tem Tem Itabela Tem Itamaraju Teixeira de Freitas Poço da Mata Itabatã Então são algumas cidades Aqui no estado da Bahia Que eu trabalho Todos os meses A mesma coisa A mesma coisa Aí eu estava Eu estava escutando Agora há pouco Agora de manhã Vendo um pouco Lá do De um dos vídeos De um brasileiro Caminhoneiro brasileiro Que trabalha na Itália O Bruno Novellino É, ele tem um canal no Youtube Canal muito bom Eu De vez em quando Acompanho lá As As viagens Os conteúdos dele E eu achei uma coisa interessante É que ele falou Isso é válido Para Para mim E para muitos outros criadores De conteúdos Por exemplo Pessoal Essa Essa rota Que eu estou fazendo Aqui hoje pela manhã Tem 30 anos 31 anos Que eu faço A mesma coisa Certo? A mesma coisa Passando exatamente Aqui 31 anos Aí Vocês Vocês imaginam Que situação Eu Eu criar um conteúdo Para vocês Né? Os meus amigos Seguidores Criaram um conteúdo Passando exatamente Aqui 31 anos Alguém pode dizer assim Poxa Mas você está Você está fazendo A mesma rota Gravando no mesmo trecho Gravando no mesmo ponto A gente acaba Ficando Né? Enjoado Com essas imagens E tal e tal Olha pessoal Peço até Peço até Desculpa Para vocês Né? Porque De fato Né? Mas por exemplo Eu não estou Eu não estou enjoado ainda Eu não senti Assim Que ela é Desprezando A essa roda Que não Porque é meu trabalho Né? É aqui que está O meu ganha-pão Meu dia-a-dia Aqui Então Para mim Toda vez Que eu passo Aqui Exatamente Aqui Todo mês Que eu passo São São 12 vezes Por ano 12 vezes Que eu vou E 12 vezes Que eu volto Então Todo mês É a mesma coisa É Eu Para mim É sempre novidade Eu gosto Né? Eu faço parte Do meu trabalho Eu me sinto bem Aqui Aqui Exatamente aqui Trabalhando aqui Aí então Pegando esse gancho Lá do Bruno Novellino Ele Fez lá Uma Uma colocação Dizendo ao seu público Ah pessoal Segura a peteca Porque não tem Não tem outro roteiro Não tem outra Região de trabalho De vez em quando Alguém chega aí Nos comentários Aí Wilson Faz um vídeo Lá na minha cidade Tal, tal, tal Talvez a cidade Lá em Pernambuco Lá na Paraíba Rio Grande do Norte Ah pessoal Eu Eu não trabalho Naquela região A minha região Ela seria Centro Sul Centro Sul Centro Sudoeste Do estado Da Bahia E Noroeste E leste Do estado De Minas Gerais Essa é a minha Região de trabalho Foi a região Que a minha Empresa Na época Determinou Olha Queremos que você Vá desbravar Essa região E aqui estamos Já desbravamos Essa região Há uns anos Atrás Hoje Eu estou Colhendo Os frutos Daquilo que eu fiz Lá no passado Então Considerando Essa Essa questão Que foi Abordada Lá pelo Pelos Conteúdos Lá do canal Do Bruno Novellino Lá na Itália Eu também Digo Para vocês A mesma coisa Que sempre Estou passando No mesmo Roteiro Eu não me lembro Se eu já gravei Vídeo aqui Está vendo Não me lembro Mas aí na frente Tem uma região Muito bonita Uma região bacana Que dá uns Conteúdos Bonitos Mas também Já tem vídeos Lá Uns dois ou três Eu já coloquei Lá para vocês Aí no canal Que é a Serra A Serra Da Caçamba Ou então Serra dos Pombos Ela tem dois nomes Fica a critério De cada uma pessoa Que achar melhor Mais conveniente Então é exatamente Isso aí Aqui vocês estão Vendo Os veículos Como lá o Bruno Novellino Chama-se Pedbrake Pedbrake Na verdade Hoje não é mais Pedbrake Que o pedbrake É o veículo A embrenagem A embrenagem O cidadão Ele pisa na embrenagem Para frear o carro Na verdade Não precisa disso Não precisa de você Pisar na embrenagem Para você Frear Frenar O seu veículo Então vocês estão Então vocês estão vendo aí Os veículos Não vou dizer Os pedbrakes Praticamente a maioria Desses carros Em todos São automáticos Ah é possível Falar em carro automático Essa transição De veículo mecânico Para automático Pessoal É uma diferença Bem acentuada Muito grande mesmo A gente Sente né Na pele O que é o prazer De guiar um veículo Automático A Ilson Gasta um pouquinho mais Sim de fato Em paradas O veículo Fica acionado Um pouco na alta Mas e se tratando De segurança Para que aquilo Meu Deus Olha você Olha lá Tirou a vanzinha Da estrada É Mas tem situações Desse Brasil Que não é brincadeira Aí É o que o Bruno Fala né Os pedbrakes Muitas vezes Tem sido Imprudentes Olha aqui ó A pista está livre A pista está livre Para mim Livre só até aqui Tá vendo Já vou entrar aqui Já vou entrar na faixa Alco contínua Mas o outro Está lá Transpondo Olha A faixa contínua Tá vendo Porque aqui é um trevo Aqui tem uma indústria O pessoal precisa Fazer as manobras Então é isso aí Vamos convivendo Dessa forma né A pista não está livre Para mim Eu não posso ir Aí eu dou razão Para Para que o Aquilo que o Bruno Falou Os pedbrakes Muitas vezes Atrapalha Porque Em algumas rodovias A velocidade Permitida É 90 100 km E aí O veículo Está 60 50 Aí realmente Atrapalha A pessoa tem que ter Consciência Disso também Essa rodovia Aqui Eu posso Rodar com ela 100 km por hora Imagina se eu for Dirigir O meu veículo Aqui agora A 50 Eu vou estar Atrapalhando Todo mundo Atrás de mim Já tem um Já tem um automóvel O carro da General Motors Muito bem pessoal Então é isso aí Um abraço a todos Obrigado pela sua presença Para não ficar muito longo Esse vídeo Deixo com vocês Essas imagens Aqui do estado da Bahia Na rodovia PA2BA2 Sentido a cidade De Brumato Que a paz de Cristo Esteja com todos vocês Até o próximo vídeo Onde estaremos Talvez seja Nessa própria rodovia Pode ser que eu Tente gravar um novo vídeo E ir na frente O que pode acontecer Mas vamos ficando por aqui Um abraço a todos Obrigado pela sua presença